Dança se souber Dança se souber Dança se souber Dança se souber MÚSICA 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 Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tá parada, sei que tu gosta Gêmeo em meu fogo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Vou eu Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Ele é o querido Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Pensa num novinho tão bonito de se ver O que que é gostoso ele provoca de rodar Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convite que o melhor caminho é pra minha base Mas quando o DJ mandar Menina você desce Desce, oh desce Quando entra na batida É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidades E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição Hoje o dia é esse Quarenta graus Ela brota da barba Biquíni vermelha Toda gostosa e muito sensata Pegando esse bronze Uma caipirinha Essa mené é gata Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro surge um bom Dois mil 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 Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente O dentro é demônio, mas tem cara de nascente Não vejo mais nada do que tá na minha frente Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente O dentro é demônio, mas tem cara de nascente Não vejo mais nada do que tá na minha frente Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top chef, um plantio e um skate E vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande, baixe ele Eu nem percebi, ela jogando a prazer Tô fumando cash, eu não quero treze Se serve se for, eu tirei de leito Tô fazendo grana como eu nunca fiz Se sente, esquila na pista, parece uma miss Você só enxerga um pau na frente do nariz Pt D, pt Pt do Coqueiro Ai pt, manda pra ela Pt pega, bota firme, faz você se apaixonar Pt pega, bota firme, faz você se apaixonar Pt pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme pra você se apaixonar Nós te pega, bota firme pra você se apaixonar